A Câmara de Vereadores de Itajaí, no Litoral Norte, lançou hoje um concurso estudantil de vídeos para promover a discussão do tema da violência física e psicológica contra as mulheres. Alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas e privadas de Itajaí podem participar do concurso estudantil Mulher Segura, tarefa de todos. O projeto vai selecionar vídeos dos estudantes a respeito da segurança da mulher em qualquer ambiente. É muito importante a gente levar esse assunto, reforçar esse assunto e premiar os alunos que já fazem esse tipo de trabalho. Nossas unidades do município de Itajaí já desenvolvem bastante atividade de consciência e valorização à mulher e também de combate à violência doméstica que existe na nossa sociedade. Os vídeos devem ter no mínimo 15 segundos e no máximo de um minuto. Aqueles que conseguirem levantar a importância de discutir a segurança psicológica e física da mulher podem ganhar até 5 mil reais. Essa ação faz parte da escola, do Legislativo e da Procuradoria da Mulher. A intenção é mesmo estreitar o contato entre sociedade e Legislativo Municipal. O que a gente quer é prevenir. Então fazer um trabalho com as nossas crianças, com todo o incentivo da Casa Legislativa, podendo falar e debater esse assunto entre as autoridades e também com as crianças e educadores, é muito importante para a nossa Itajaí. É que a Câmara possa ser mais participativa, atuante. E esse debate para nós é mulher segura, tarefa de todos. Comparado com os números, com os indicativos que a gente vê de criminalidade, é importante que nós possamos dialogar com nossos jovens e assim realmente transformar a nossa sociedade. As inscrições estão abertas até o dia 9 de maio deste ano e devem ser feitas na página da Câmara na internet. Depois do cadastro, é necessário levar os documentos solicitados na Câmara de Vereadores de Itajaí, que vai coordenar cada...